Olá pessoal, está começando o empreender aqui na Rede Sim. O empreender de hoje nós vamos trazer um jovem, muito jovem empresário, mas que tem uma grande bagagem na sua vida profissional através dos estudos e do ramo que ele acabou caindo. Eu vou chamar de caindo porque a família tem um histórico de empreendedorismo, a mãe, o pai, mas aí ele ficou mais no mercado financeiro e tem muito a acrescentar para a gente, para você de casa, que acompanha o empreender. Arísio, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui conosco e falar um pouquinho da sua experiência, uma grande experiência de um jovem rapaz. Você me deixou bem velho, sabe, entrevistando assim. Arísio, família de Linhares? Família de Linhares, obrigado Marcelo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês na Rede Sim novamente. Minha família é de Linhares, eu sou nascido em Linhares, meus pais vieram para cá muito jovens, minha mãe nasceu em Aracruz, meu pai nasceu em Colatina, cavalinhos assim, para ser mais específico, e eram muito novos e eu nasci aqui, nasci no centro, morei no centro durante a minha infância, na região ali da Vila Nova, popularmente conhecida como Sapolândia. Sapolândia. E aí é isso, por aqui fiquei até meus 15 anos. 15 anos, foi estudar, foi embora para estudar. Fui para a Vitória para estudar. Aqui em Linhares eu fiz cirandinha, Cristo Rei, e aí com 15 anos eu fui para a Vitória. Fui com a cabeça, na verdade, a época de tentar medicina, né? É, o sonho, né? Acabei. Aquela pressãozinha dos pais, né? Vamos ser médicos? Talvez eu tinha que ter ouvido ele, né? Nem tem nada, né? Isso daí é um lado. A gente quando está no empreender, a gente não sabe onde vai dar. Exatamente. Eu falo um pouquinho de mim, tem um programa nosso. Eu era peixeiro. Quer dizer, estou num lugar totalmente contrário, diferente e tudo. Mas você é filho de pessoas que estão no comércio, né? Seu pai, como é que era o nome da loja seu pai? Tratopeças. Tratopeças. Então é uma loja, era muito tradicional, né? Que fechou, mas foi coaberta por muitos anos. Exato. Era comércio e serviço de trator, né? Sim. Ficava ali na BR-101, onde até pouco tempo funcionou a Honda. Então era uma loja bem legal, sim. Eu acompanhei muito, até os meus 15 anos ele tinha loja e logo depois ele vendeu. E sua mãe? Minha mãe, contadora, começou com contabilidade com 16, 17 anos, num escritóriozinho pequeno, no centro da cidade, até que ela, com 4, 5 anos de escritório, resolveu comprar o escritório da sua, então, chefe, que iria fechar. Mas era algo muito pequeno, tinha 5, 6 clientes e de lá pra cá ela construiu. E ela foi a fundadora da nossa empresa hoje, que é o Grupo TES. O Grupo TES, né? A Isabela continua contadora também, que é a sua irmã. Isabela é minha irmã, também contadora. Ela entrou em 2010, mais ou menos, pra atuar junto com a minha mãe. E em 2013, ela abriu o braço de administração de condomínios, né? Que hoje ocupa uma posição relevante no norte do estado. E até mesmo, falando de Espírito Santo, a gente tem uma fatia interessante do mercado. Eu chamo muita atenção, principalmente pra você de casa, né? Que a gente fala pra quem quer empreender, a importância dos estudos. Por que que eu falei isso? Por que que eu fiz essa introdução, como o Ariso é novinho, né? Então a gente conta um pouquinho a história dos pais. Porque tem o comércio na veia, tem o sangue ali, rodando o comércio. Uma mãe contadora. Exato. Mas olha que interessante. A Isabela entrou em 2010. Nós temos 10 anos que a Isabela está dentro. Mas sua mãe tem quantos anos de contadora? Tinha, né? Quantos anos de contadora? 45. 45 anos de contadora. Quer dizer, a Isabela veio com estudo. Isso. E mais tarde você, que é mais novo, com estudo. E olha pra quem acompanha como é que o comércio dá uma guinada, né? Quer dizer, hoje vocês têm uma empresa que não existia em Linhares, não era comum, que é a administração de condomínio. Exato. E você vem me dizer que tem uma boa fatia. Então, é uma questão de sucesso valorizada por quê? Eu gosto de dizer, pelo estudo. Isso. E você, aos 15 anos, foi pra Vitória pra estudar? Não foi medicina, acabou estudando? Direito. Né? Formei em Direito. E ficou por lá? Fiquei por lá. Eu fiquei, no total, 15 anos em Vitória. Fui com 15 e voltei com 30. E aí eu formei em Direito, fiz faculdade. Atuei na área jurídica, já jurídica empresarial, né? Com Direito Empresarial, por quatro anos. Eu tinha... Primeiro eu advoguei em um grande escritório, depois abri o meu escritório. Até que eu migrei, né? Pro mundo aí do empreendedorismo. Né? É isso aí. Ô, 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 Ariso, quando a gente tá lá estudando Direito, quando eu me formo bacharel, eu posso atuar em todas as áreas. Sim. Existe lá na faculdade uma especialização pra eu ir pro ramo do civil, criminal, do direito? Sim. Isso é bastante dividido, né? A gente tem a matéria de Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Ambiental. E aí, durante a faculdade, cada aluno vai se familiarizando com cada área. Não necessariamente a área que você mais gosta na faculdade vai ser aquela que você vai desenvolver. Por exemplo, eu era apaixonado por Direito Criminal. Mas fiz algumas visitas e não bati com o tipo de trabalho, né? É um trabalho muito bonito, muito respeitado. A gente costuma dizer que não é a gente que escolhe, é a profissão que escolhe a gente. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas sim, a própria faculdade ali, as matérias, ela já te estimula a escolher um caminho a ser trilhado, seja no direito ou seja em outros ramos que a gente escolhe. Mas isso na própria faculdade, não tem depois uma especialização. Tem. Eu, por exemplo, sou especializado em Direito Empresarial, né? Já saí da faculdade. Mas através do quê? De pós? Uma pós-graduação. Pós-graduação. E aí tem pós-graduação de determinadas áreas, trabalhistas, assim. Mas é isso aí. Eu falo isso porque é muito interessante, né? Quem está lá nos ouvindo, que quer fazer, quer escolher uma profissão, muitas vezes ele acha que vai para tudo, né? E a profissão acaba escolhendo a gente. E dentro do direito, assim como dentro da medicina, né? Você tem muitas possibilidades, né? Existem vários ramos que a forma de atuação vai ser muito diferente, né? Porque você é um advogado que você vai atuar, você já tem aquilo visualizado na sua cabeça. Não, existem advogados que atuam, o tributarista atua de uma forma, o criminal atua de outra forma, o trabalhista. Então são atuações bastante distintas dentro de uma mesma profissão. Isso é muito legal. E aí você começou a empreender, não só na advocacia, mas aí você foi participar de uma empresa de ações, capitalizações. Como é que ela atua no mercado? Isso, ela atua no mercado financeiro, né? Em 2015, eu recebi um convite de alguns amigos, né? Para atuar frente a uma empresa chamada Apex Partners. A empresa, ela hoje está no mercado financeiro, né? Ela distribui ações da Bolsa de Valores. Ela é uma empresa com o braço no BTG Pactual. Só que quando a gente teve ali as primeiras ideias, a gente basicamente constituiu um modelo de gestão, que a gente chamava de Apex Business Model. A gente atuava procurando oportunidades no mercado de algumas empresas que tinham espaço para crescer. Comprava a participação dela com capital próprio e de terceiros, né? A gente captava alguns recursos com investidores, amigos, famílias, né? Coisas próximas. E aí fazia essa gestão buscando a venda no médio prazo, aí com 3, 4 anos. Mas ela efetivamente também comprava e vendia ações, fazia o trend de... Hoje sim, na época não. Na sua época não. A época era com economia real mesmo. Então a gente começou na época, comprou aos poucos, né? Captando recursos, compramos 6 restaurantes que funcionam em shopping centers, né? Depois a gente entrou no mercado de fertilizante natural. Você era quase uma startup? Não. É uma espécie de aceleradora. De aceleradora. E aí nesse caminho, Marcelo, a gente aprendeu bastante. Se deu tudo certo, claro que não. Vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa, né? A gente fala de uma startup, de uma aceleradora. Você é melhor do que eu. Fala para o pessoal de casa o que é uma startup, que não é aceleradora. Certo. Para eles entenderem. Não, startup hoje é um termo muito ligado à questão tecnológica. São empresas que acabaram de nascer com um produto que pode ser ou não revolucionário. Um produto que pode trazer bastantes melhorias para determinados tipos de serviço. Um exemplo, quando surgiu o Uber. Depois quando surgiu o Airbnb, né? Que são aplicativos de serviço de estadia. Então startups são empresas que nascem com perspectiva de crescimento acelerado. Aceleradoras são empresas que atuam prestando serviços para startups, por exemplo, que buscam fazer com que esse crescimento se dê de forma acentuada. E aí trabalha com gestão, trabalha com marketing, trabalha com sistemas, com tecnologia. E aí você deu um exemplo de um restaurante. Isso. Então, na verdade, você pega aquele restaurante que não está lá bem administrado, dá um up nele de administração, coloca todos os números em dia para depois vender. Para depois vender. A nossa ideia era vender para um grande grupo nacional. Inclusive essa empresa ainda está de pé, tá? A gente encontrou uma certa dificuldade porque a gente lançou esse produto em 2015. E aí a gente tomou... A crise ela estava em alta. Você imagina, 2013, 2014, shopping centers bastante prejudicados. Mais a gente conseguiu reestruturar e a empresa segue no caminho aí para a gente fazer uma venda boa daqui a pouco. Então ela ainda é patrimônio da Apex? Ainda é. Ainda é patrimônio da Apex. Mas aí como um imã, alguma coisa puxou... Para Linhares. A Ariso de volta para Linhares. Isso aí. Mas isso é um segredinho que você conta daqui a pouquinho. A você nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. É rapidinho. Estamos de volta com o Empreender. Hoje entrevistando a Ariso Tessarolo Filho, que traz muitas novidades para a gente, principalmente em uma área que é pouco conhecida para nós aqui linharense. Não que não exista, mas que não é tão habitual. Nós estávamos falando muito de ações, mercado financeiro de uma maneira geral, aceleradora. E aí no bloco anterior eu perguntei. Um imã puxou para Linhares de volta. Que imã foi esse? Pois é, cara. A família, né? A família. A família. Na verdade eu fiquei noivo. E aí quando resolvi casar, eu e minha esposa resolvemos vir a Linhares. Então, ficar próximo dos meus pais. Eu passei 15 anos fora. Até imaginava que construiria a vida em Vitória, enfim. Mas, graças a Deus, retornei. Pude estar próximo aqui aos meus pais em momentos importantes da nossa família. E agora estou no Grupo Tess, empresa familiar. E assim, o programa fala de empreender. E suceder também pode empreender. A gente também pode empreender com a sucessão. Por isso, desculpa te interromper, Ariso. Por isso que eu falei que a Isabela, ela entrou na contabilidade e já deu um up. E aí criou-se a empresa de administração. Você no direito vem concluindo um conjunto de pensamentos e já com toda a expertise da Apex. Isso. Então, mostra um sangue novo, mas também um olhar diferente. E foi num nicho de mercado totalmente carente. Fala um pouquinho pra gente da parte de administração Tess. Certo. Bom, o Grupo Tess, Marcelo, o nosso propósito é desenvolver o Espírito Santo de maneira sustentável. Então, a gente atua hoje lá com três unidades de negócio. Que é a contabilidade, que foi de onde surgiu tudo. A administração de condomínios, que hoje a gente tem uma fatia irrelevante do mercado, como eu te falei. E finanças, que é popularmente conhecido como BPO financeiro. A parte de administração de condomínios, ela surgiu como uma oportunidade. Em 2013, aproximadamente, a minha irmã, já dentro do Grupo Tess, percebeu que a gente tinha alguns edifícios em Linhares. Já surgiu ali, já tinha uns 15 edifícios relevantes. E não tinha uma administradora. Não tinha quem administrasse esses condomínios. A gente fazia contabilidade. A minha mãe fazia contabilidade, acho que de sete condomínios na época. E minha irmã pegou esses sete condomínios e daí começou a administradora. Deu muito certo. A minha irmã é muito boa no que ela faz. Ela atua com o financeiro. Também é pós-graduada em controladoria pela FUCAP. E assim, com muito trabalho, com muita honestidade, a gente conseguiu se desenvolver. E estamos só no começo, né Marcelo? Só no começo. Porque já nasceu pensando no Espírito Santo. Eu gostei da fala, né? Ah, não, nós vamos fazer por Espírito Santo. É isso aí. E o outro braço? Contabilidade, né? Sim. E finanças. Finanças, hoje a gente faz o serviço de terceirização do financeiro das nossas empresas. Então, para a empresa que não quer ter o seu financeiro interno, às vezes entende que o custo é elevado, ou que de fato prefere dar essa unidade para uma empresa especializada, a gente faz isso dentro da própria TES. Quantas a pagar, quantas a receber... Eu ia perguntar agora, você me deu uma curiosidade, porque o financeiro de uma empresa, ele é difícil de gerir. Sim. E é um outro viés de negócio que eu enxerguei você enxergar a oportunidade. Exato. Isso é empreendedorismo. Me conta mais. Eu gostei até para mim. Legal. Me conta mais. Porque, ah, só contas a pagar, boleto, não é isso. Não. Tá. Depende do porte empresarial. Então, o BPO financeiro, a assessoria financeira, se for uma empresa grande, como é a sua, a gente precisa de ter um trabalho personalizado, eu preciso de ter alguém dentro da sua empresa para entender as rotinas financeiras, para montar ali rotinas financeiras importantes. E aí sim, envolve contas a pagar, contas a receber, análise de balanço, controle de estoque, tudo que o financeiro faz. Só que a gente faz dentro do guarda-chuva da contabilidade. Por quê? Quando eu tenho um financeiro muito bem organizado, o meu trabalho contábil é muito melhor, muito mais bem feito. Sim. Então, isso caminha muito junto. Então, a gente enxergou uma oportunidade. Primeiro, porque a gente já tinha ali os nossos clientes contábeis, todos eles precisam de um setor financeiro, onde a gente pode fazer a assessoria ou, de fato, fazer dentro de casa. Então, mais ou menos nesse mundo aí que a gente está trilhando. Muito interessante. É uma novidade que eu vou dizer que, para Linhares, é o único de contabilidade nessa área que pensa dessa maneira. Eu acredito até que não. Eu acredito que tem alguns. Tem mais gente aqui? Tem, tem. Linhares tem bons escritórios de contabilidade. Não, bons escritórios de contabilidade sim, mas com essa sacada? Eu acredito que tenha um ou dois que atuem no mercado. Deixa eles quietos, não vou falar deles aqui não, né? Porque é uma tendência também. A gente não está descobrindo a roda, né? Não. É uma tendência de mercado que as pessoas que estão atentos aos concorrentes, elas vão enxergar essas oportunidades e eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo que não só a gente preste esse serviço, mas que outros também, porque isso faz com que melhore o ambiente de mercado. Eu quero ter melhores produtos, melhores serviços e linhares. Isso faz com que a nossa sociedade se desenvolva melhor, temos mais oportunidades. E o braço TES não tem o lado direito ou o lado direito está adormecido? Não, eu desenvolvo o direito, mas como eu te falei, com planejamento tributário, com arranjos societários, até na parte de gestão ali de compliance jurídico trabalhista, eu não atuo no contencioso, né? Eu não tenho processos judiciais ativos, mas eu trago uma bagagem do direito sim para dentro da TES, até mesmo para soluções de conflitos, tento sempre fazer isso de forma amigável, que eu acho que é importante sim para a empresa. E, Arísio, fala um pouquinho para a gente, você também faz parte da Aliança Jovem, que é um braço, vou chamar de um braço, da Adel. Como vocês dizem, eu sou da Adel, hoje faço parte da Adel, sou presidente da Adel, e é triste dizer aqui, a garotada jovem faz parte da Aliança Jovem, vocês vêm para empurrar a gente. Mas como chegou lá? Qual a importância de muitas vezes estar? falar, fala para quem está em casa, para quem vai ouvir, a importância de se associar. Exato. Hoje está difícil a gente falar de associar, o cara confunde com o socialismo e briga tudo, mas a gente quando se associa fica forte. Claro. Então fala um pouquinho para a gente como é que foi isso daí. Exato. E o quanto bom é isso? Marcelo, exatamente. Eu sou um cara, eu sou apaixonado pelo associativismo. Eu acho que o pensar coletivo é a forma mais inteligente de a gente se beneficiar. Quando as coisas vão bem para o ambiente que a gente atua, naturalmente a gente é beneficiado com isso. Então a Aliança Jovem, quando eu vim em Linhares já fiz questão de me associar. A gente lá debate assuntos que são importantes para o município de Linhares, temos uma ajuda muito importante da Adel e aí eu agradeço aqui em nome da Aliança Jovem, que você é o presidente da Adel. E a gente debate assuntos que entendemos como relevantes, trazemos situações de cotidiano que podem vir a acontecer no futuro. Então assim, é muito interessante, é muito enriquecedor. Como se sente nesse mundo? Quem está de fora olha com o poder. Certo. E como é que você lida com isso? Marcelo, eu estou aqui no programa Empreender, mas absolutamente ainda não construí nada de relevante sozinho. Eu estou no caminho, estou batalhando para isso. Eu acho que a palavra-chave para quem quer empreender é disciplina. Disciplina é a única coisa que vai nos proporcionar a liberdade. Então eu aprendi isso muito com a minha mãe, que é a questão da disciplina. A gente vai ter durante a nossa vida dias bons, dias ruins. O segredo que eu carrego comigo é tentar fazer todos os dias, independente se esse dia for bom ou for ruim, o trabalho que deve ser feito. Então não adianta criar, vou empreender, vou criar um produto diferenciado que vai vender, vou ficar rico do dia para a noite. Não, você não vai. Você tem que trabalhar, você tem que testar seu produto, você tem que regularizar sua empresa, você vai errar, depois você vai acertar. Mas só a disciplina, dia a dia, que vai conseguir fazer com que você construa algo relevante. Achei muito interessante a sua palavra disciplina. Quer dizer, quando a gente pensa em disciplina, pensa em prisão, né? E você me diz assim, disciplina que vai me gerar liberdade. Exatamente. Eu acho que quando você está disciplinado, está organizado, você abre espaço para poder almejar outras coisas, né? E você consegue se libertar daquele desejo. Vou te dar um exemplo. Você formou em direito e precisa passar na OAB. Você tem que passar na OAB. Enquanto você não se disciplinar e estudar diariamente, você não vai se libertar desse compromisso. Você não vai executar. E isso não é apenas para o ramo empresarial, tá? Para o ramo da nossa vida, saudável também. Eu quero ter uma vida saudável. Para isso eu preciso me disciplinar e me alimentar bem. Senão eu não vou me libertar desse desejo. Então disciplina e liberdade parecem antagônicos, mas não são. Não gostei muito dessa palavra. Arísio, muito grato pelas suas palavras. Como a gente falou, apesar de novo com muita bagagem, com muita experiência, com uma fala solta, não é difícil, né? Então isso faz com que a gente flua. E para todos que estão em casa, vocês de casa, nosso empreender vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo empreender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho